Olá galera, hoje eu vou fazer mais um unboxing de uma encomenda que chegou pra mim ontem Foi redirecionada pelo Jones Bazar, alguns produtos aí Como vocês podem ver, não foi taxado Então vamos dar uma olhada, eu já abri aqui pelo fundo Vamos ver aqui os produtos que vieram No meio de tudo aqui, um Apollo da Aeropostale Bem embalado, outra Aeropostale Vou curar um pouquinho mais aqui Outra Apollo da Aeropostale aqui Mais um Mais um Uma camiseta aí Mais uma camiseta aí bem bonita, azul Também veio nesse pacote aqui Uma máscara de cílios aí, as mulheres gostam da Colossal da Maybelline Esse condicionador Alce E o shampoo Então é isso Foi redirecionado pelo Jones Bazar Valeu muito a pena, não teve taxação Então vamos lá Vamos importar e E fazer o redirecionamento com o Diogo aí Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí